A pobreza e a crise econômica provocam situações de extrema vulnerabilidade social caracterizada pelas condições adversas impedindo laços de convivência social e familiar, levando ao abandono, ausência de cuidados e dos vínculos relacionais, devido ao cotidiano de luta pela sobrevivência. Foi nesse contexto que surgiu a ABC Prodein, uma organização sem fins lucrativos, de inspiração católica, com sede em Madrid, na Espanha. Esta ONG foi fundada em Cusco, no Peru, em 1968, pelo padre Rodrigo Molina e irmã Josefina Serrano Garcia, a fim de promover o desenvolvimento dos seres humanos, especialmente os mais necessitados. Os objetivos iniciais do padre Molina foram satisfazer a fome física, cultural e de Deus. Vamos conhecer alguns projetos da ABC Prodein no Brasil. Em Brasília, no Distrito Federal, a irmã Luz Mery está à frente desses projetos que visam devolver a dignidade a tantas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social. Começamos pelo lixão da estrutural e o almoço que é oferecido todos os sábados por vários grupos de pessoas generosas, todos coordenados pela Irmã Luz. Já há quase quatro anos que eu faço isso aqui com vocês e é sempre um prazer eu estar aqui. É uma maravilha ajudar a quem está precisando, né? Quatro anos eu venho sendo voluntário e para mim é uma honra muito grande. Uma experiência de doação, de amor próximo e a gente rever as coisas do que a gente ajudar aqueles menos necessitados. Também é uma experiência muito boa. Ver a realidade deles, assim, para mim foi muito impactante a primeira vez que eu fui, mas com o tempo eu comecei a ver o valor desse trabalho na minha vida. É muito gratificante, né? Poder ajudar quem precisa, os mais humildes, que muitas vezes não tem essa refeição em casa, né? Para fazer, então é muito gratificante para ver, para a gente. Eu conheci isso, escutando o rádio, no som, não foi ninguém que me chamou, eu escutei o chamado e vim. Aí simplesmente achei muito legal, bacana, falei assim, eu preciso fazer alguma coisa a mais. Então eu acho que não existe hora, não existe momento. O momento é agora. A gente tem que ajudar o nosso próximo. Quando Deus faz o chamado, Deus fez o chamado. E foi assim que eu vim aqui. O que me motiva é de você estar podendo ajudar o próximo, né? De você ver no carinho que é feito aqui a Galeada, assim, o alimento para os moradores de lá, né? E também como você pode ver que a realidade lá é muito difícil, mas tem muita gente que ajuda, né? Que cuida. Me deixa muito mais cheia de fé, cheia de coragem em ajudar aquelas pessoas que lá precisam de tanto que a gente esteja, seja a presença viva. A partir do momento que eu chego lá, eu considero eles como meus irmãos mesmo, como alguém muito próximo a mim. Esse trabalho com as irmãs foi uma ideia que nós tivemos de ajudar as pessoas e de repente surgiu, apareceu a irmã. Ela com todas as necessidades ali do lixão, fomos e conversamos com a irmã e claro, realmente ela aceitou e a gente então começou a fazer essa distribuição das barbitex uma vez por mês. Fazendo aquilo mesmo que Deus pediu, né? Que a gente fizesse o que fizesse ao menor dos pequeninos, é a ele mesmo que nós estaríamos fazendo. E que a gente fica feliz em poder ajudar aquele que mais necessita naquele momento que está ali naquele lixo, mexendo com aquilo, com todas aquelas coisas e não ter nada o que comer. Muitas vezes eles catam até o que está no lixo para poder comer, então nós resolvemos fazer esse trabalho. É pouco o que a gente faz, porque só uma vez por vez é muito pouco, mas o pouco, né? também é muito com Deus. Música Então o rei dirá aos que estão à direita, Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Bom dia, vamos rezar, está aí, já está chegando o fogo, vamos, vamos. O pão nosso de cada dia nos sai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, paz e graça de mal. Abençoai, Senhor, os nossos filhos, abençoai também esse alimento, que é produto do Lula de Pai, Pai do Pai do Santo, bom apetite, viu? Ele chega, nós chega e nós vamos, nós não traz de casa de Dio, né? Nós espera por ele, ele dá muita força para nós, nós sem comer aqui, nós não dá conta, né? Enfraquece. Porque a pessoa sem alimento, né? Ele não dá conta, pra mim é muito importante. É agradecer a elas e a Deus por esse trabalho, por vir nos alimentar, né? E é uma coisa que a gente agradece, é o alimento, porque se faltar, é ruim. Então é muito bom esse alimento que elas nos doam aqui. Inclusive, a irmãzinha, eu furei a perna no ferro e ela me doou duas cestas básicas na época. Ela é muito boa, gente boa, a irmãzinha ali. Maravilha! Depois que eu conheci as irmãs, pronto, melhorou 100%, elas ajudam demais. Nós ficamos aqui morrendo de fome aí, nós achamos que é bom, sabe? Porque ela trazia o almoço para nós. Ela me ajuda, eu vou para lá, peço um arroz, um feijão, um alardão, uma cesta alardão, é uma consulta alardão, tudo. Nós visitávamos Santa Lucia. Todos os domingos damos catequeses para os meninos, e levávamos comida, levávamos um lanchinho. E depois nós fizemos uma vez por mês a experiência de vir trazer aqui o almoço para os catadores. Então, uma vez, Dom Sérgio veio a visitar nossa paróquia e ele veio, a gente trouxe ele para cá. E nos pediu, Dom Sérgio, por favor, se pudéssemos trazer todos os sábados o almoço para os catadores. Foi assim como demos início ao trabalho para este almoço para nossos irmãos que tanto precisam. Eles passam aqui, às vezes, o dia inteirinho sem comer nada. Outros ficam aqui à noite e me falam, mas sem comer. A gente visitou o Lichão, veíamos mulheres grávidas sem comer nada. Aquela tristeza tão grande. Chegava a comida e uma alegria, uma felicidade impressionante. Quem quiser fazer um grupo e vir, dar os mantimentos, preparar a comida, pode. Cedemos um sábado para cada grupo e a gente vai escalando. Então, todo mundo, de boa vontade, de bom coração, quem quiser se aderir, pode nos procurar. Eu diria o seguinte para todo mundo, que nunca deixem de fazer o bem. Não tem que esperar que seja muito. O importante, isso pouco, fazê-lo com amor. Sempre ao Senhor com alegria! Na família, comunidade de pessoas, deve reservar-se uma especialíssima atenção à criança, desenvolvendo uma estima profunda pela sua dignidade pessoal, como também um grande respeito e um generoso serviço pelos seus direitos. Outros trabalhos realizados pela irmã e seus colaboradores são a creche São José Operário e o projeto Casulo do Saber na cidade estrutural, onde são acolhidas crianças de várias faixas etárias em período integral, oferecendo a elas muito amor, alimento e o principal, Deus. Uma voluntária viajou a Barcelona, fez os exercícios espirituais e viu a necessidade de poder trazernos a obra para cá. Falou com Dom Ávila na época e nos permitiu trabalhar. Buscamos um lugar muito pobre em 2004. E o lugar que encontramos mais pobre era estrutural. Era tanta gente e tanta necessidade que o Senhor falou assim, Minha filha, pelas crianças. Era muita criança. Então aí surgiu um colaborador nosso, um empresário que nos construiu essa creche para dar início ao nosso trabalho com as crianças. E aí temos nossa creche que atendemos meninos de 3 a 5 anos. São 126 que temos para poder dar assistência, acolher, tirar os meninos da rua e que as mães possam ir a trabalhar sossegadas, com a segurança de que os filhos estão bem atingidos. Aqui na cidade estrutural, o trabalho com catadores e com outras pessoas que vêm do interior do Brasil é um trabalho pastoral e social ao tempo. Pastoral porque se precisa de muita catequesis e ao mesmo tempo social, pessoas carenciadas, sem trabalho. Eu passo muitas horas de confessionário, o povo gosta muito de confessar-se aqui e eu estou muito contente porque o povo responde. A necessidade espiritual é muito grande, a necessidade material também e o amor à Virgem, o amor à Eucaristia. Pela graça de Deus, temos a adoração do Santíssimo também a 24 horas ao dia, com diversos turnos de adoração que as pastorais fazem. Eu acho que isso é o pulmão da vitalidade, tanto espiritual como social, da nossa parroquia. Amém! Amém! Orrai a nós, quem morre na morte. Agora e na hora de nossa morte. Amém! Glória ao Pai, ao Pai e ao Espírito Santo. Como era do Pai, se que adora sempre. Amém! Disse-lhe Jesus, deixai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Tenho quatro filhos, sou moradora aqui da estrutural e para mim é um benefício muito grande essa creche. Os meus dois primeiros filhos estudaram aqui e hoje eu estou com mais uma de quatro anos. E o benefício maior que me traz é a paz, a segurança de meus filhos estar aqui, sendo bem cuidado, bem tratado. É um trabalho muito sério, desenvolvido pela irmã Luzi Mery, mas toda a sua equipe, que a gente pode trabalhar com segurança, sabe que os nossos filhos estão sendo cuidados, zelados, com carinho e com amor. Sou moradora da cidade estrutural, conheci as irmãs aqui mesmo na cidade, na paróquia onde participo e me encantei pelo trabalho que elas desenvolvem. E muitas, muitas lutas surgiram para desenvolver e com muita oração, Deus vem abençoando que a gente vai conseguindo aos poucos. E cada vez, com a ajuda das pessoas, com os colaboradores, a obra está aumentando. É muito lindo o trabalho pelo fato de estar ajudando a comunidade, de estar ajudando as famílias. E a formação é integral, além de nós sermos professoras, de trabalharmos, ensinar o aluno, dar uma vida melhor para os alunos. E trazer também cursos, formações para os pais, para que eles saiam do lixão, para que tenham uma vida melhor, uma vida digna, como todo ser humano merece. É uma novidade para mim estar aqui, fazendo um trabalho escolar, no campo escolar. Toda a minha formação na área clínica, mas com a minha experiência eu estou juntando as coisas e acho que estou conseguindo colaborar com a escola. Que eu fico muito feliz em ver o crescimento na escola, o envolvimento dos professores, de todo o corpo administrativo, da irmã Luiz Mery também, sempre querendo o melhor, sempre promovendo um crescimento profissional para os professores também, todos aqui do corpo da escola. A creche me contribuiu muito, porque no momento como eu sou mãe solteira, sou mãe e pai ao mesmo tempo, e meu dia é muito corrido. Aí quando eu trabalhava, as crianças não tinham quem ficar, aí Deus me enviou essa creche, e coloca aqui e fica o dia todo. Isso é maravilhoso, porque é muito difícil ter uma creche ficar o dia todo. Toma café da manhã, lancha, melhores lanches, melhores almoços, e fora sopa que eles dão depois do que as crianças saem e levam para casa, né? Isso é maravilhoso, que não precisa fazer janta em casa, porque temos janta em casa e já leva da creche. Aqui em nosso equipo de trabalho, temos as monitoras, podem vir um pouquinho para cá as monitoras, todas as monitoras, que ajudam em sala as professoras. Temos as professoras, cinco professoras cada turma, que também dão a parte pedagógica e a formação. Tenham em conta que os meninos, muitos, elas são pais e mais dos meninos. Então é um papel muito importante a parte delas aqui, a colaboração delas aqui na creche. O pessoal administrativo, todo mundo para aqui, cozinha, dá limpeza, nutricionista aqui, que preparam a comida delícia para os meninos. Muito boa mesmo. É boa? Ah, tá bom. E aqui nosso pessoal, diretivo, Poliana, Miriam, Juliana, que estão aqui em frente, direcionando todo o equipe. com muito amor e parabéns. Estou muito agradecida, de verdade, com o equipe que colabora com muito entusiasmo e com muito amor nesta obra que Deus nos encomendou. Conscientes todas elas que trabalham para Deus. São José Operário, A criança, ela visita, faz visitas ao Santíssimo e coloca as suas, né, lá onde a maioria das vezes a gente conhece bastante o que se passa em casa, o que está acontecendo com ela, porque ela se sente à vontade para estar falando com Deus mesmo. Coloca as suas dificuldades, né, fala, papai do céu, por favor, abençoa a minha família, ajuda para o meu pai para parar de beber, para parar de usar drogas, né, abençoe porque hoje meu pai saiu de casa, porque bateu na minha mamãe. Por favor, ajuda meu pai a sair da prisão, que meu pai está preso. Então, assim, são diversas situações, tem até situações engraçadas, né, de uma criança ter pedido o ano passado um robozinho e na festa junina a criança recebeu, ele foi para o Santíssimo e pediu, papai do céu, por favor, me dá um robozinho. E quando ele veio na festa junina, na pescaria, ele conseguiu, né, ganhar e ele ganhou um robozinho. Então, assim, a gente vê, né, o quanto Deus escuta as crianças, né. Quando a gente está em casa, a gente levanta, é um milagre que Deus, né, nos faz de estar vivo. Mas a gente não percebe esses milagres, mas, assim, o milagre de não ter pão de manhã para 126 crianças e, de repente, alguém liga oferecendo pão, assim, então, diariamente a gente vê a mão de Deus na obra, né, e conduzindo para que essas crianças sejam bem cuidadas, né, sejam bem tratadas. E é isso que a gente faz, é ser instrumento de Deus mesmo na vida das crianças. Eu sou encantada, preciso ser apaixonada pela obra das irmãs, por tudo que eu já vivi e conheci aqui. Porque, de fato, é algo totalmente desinteressado e de entrega ao amor ao próximo, né, a vivência do Evangelho. Então, isso é um testemunho de vida, né, para nós. E estar convivendo diariamente nesse ambiente que tem uma estrutura física que te leva até Deus. Então, eu me sinto muito privilegiada e agradecida a Deus por estar inserida nesse projeto. A gente tem testemunhos belíssimos de crianças que, através da criança, hoje a família inteira vem à missa, os pais se casaram, os filhos batizaram. E são esses os frutos que Deus nos permite ver dos nossos trabalhos, né? É muito, muito, muito gratificante ver a felicidade de cada criança. Assim, ó, ver o olhar da criança, né? A felicidade com que ela chega, com que ela vai embora. E essa creche trata as crianças como se fossem seus próprios filhos, né? Eu trato cada criança aqui como se fossem os meus filhos. Com amor, com dedicação. Que mãe que não queria deixar seu filho aqui o dia inteiro e despreocupada. Porque aqui tem amor, tem carinho com cada criança que está nessa creche. Hoje, para mim, essa obra é de uma grande importância. E eu acredito que para outras pessoas também. Porque já tem muitos anos, já tem uns anos aqui, e já entraram muitas crianças, muitas mães já deixaram aqui. Tem crianças em outras escolas que foram, já saíram daqui. E só as pessoas que eu vejo, das crianças que já saíram daqui, os professores mesmo da outra escolinha ali, só elogiam. A questão da educação deles, como se porta, eles são muito bem elogiados. Nossa ideia, nosso projeto é dar continuidade a essa creche. Llegar até o ensino médio, ensino fundamental, o médio que agora precisamos. E queremos construir, temos já o projeto pronto para acolher mais crianças. Aqui estamos, neste campinho, que nós queríamos transformar uma quadra esportiva para nossos meninos, colocar tendas para piquenique. Também nos faltam material esportivo, por exemplo, uma rede para vôlei, as bolas, para futebol. Todos esses implementos esportivos que os meninos amam de paixão futebol. Então, queremos implementar todo este campinho aqui, arrumar bonito e colocar mais segurança também, que nos está faltando nesta zona. Do outro lado também temos um campo que queremos fazer a quadra esportiva de futebol, com a ciclovia por volta. Temos aí as bicicletas que ganhamos, 30 bicicletas, estão faltando mais também, para que todos possam concursar o dia esportivo com a bicicleta. E necessitamos, Brita, muito material para apisonar este campo e transformar esta zona lá em uma quadra esportiva de futebol. Porque todos, desde os 3 anos até os 5 anos, amam futebol. Gostam de brincar. Este projeto, ele começa aqui e quando a criança sai daqui, já tem o casulo do Saber, outro projeto também muito bom, que para os meus filhos mais velhos, estão desenvolvendo bastante a leitura, o aprendizado, então vem esse benefício muito grande. Esta é a nossa sala de informática, temos 15 alunos por cada turma e estão digitando agora, é o que mais gostam deles, a informática. Não é verdade, crianças? Sim. Muito bem. Aqui é a nossa sala de português, onde nossos meninos estão fazendo o seu reforço, as tarefinhas da escola. E aqui estão terminando, refazendo, fazendo o dever de casa e acrescentando à mãe, não é verdade, crianças? Sim. Gostam muito? Sim. Aqui é matemática, nessa sala é matemática, que os meninos estão aqui para o reforço das tarefas que deixam na escola. A gente aqui fornece tanto esse reforço escolar, como fornecemos também curso de informática, teatro, português e matemática. Essas crianças vêm para cá, vêm 45 crianças no período da manhã, aí a gente fornece o café da manhã, fornecemos o almoço para essas crianças no período da manhã e eles vão para a escola. Aí, à tarde, entra uma outra turma, né? E essa turma almoça com a gente novamente. Aí tem todo esse trabalho de, tanto de formar essas crianças, como também evangelizar. O que mais me motiva a trabalhar nesse projeto é essa vontade mesmo de ajudar o próximo, de estar evangelizando. Para mim, foi uma grande bênção conhecer as irmãs, essa comunidade aqui na Estrutural, onde eu pude me inserir nesse projeto trabalhando com essas crianças. Com experiência de administrador em outras empresas, a grande diferença é que no projeto Casulo do Saber, nós contamos também com a providência divina. Nós contamos com várias pessoas que vêm aqui se doar, que vêm aqui nos doar. Este é o centro catequético social divina misericórdia. Mas está faltando muita coisa ainda para terminar. Nosso desejo neste prédio é evangelizar. Ter a catequese sábado e domingo, e de segunda a sexta, os projetos sociais da comunidade. E as obras não param. Existem muitos outros projetos da ABC Prodeim em andamento na capital do Brasil, como a Casa para Acolher Mulheres Grávidas em Situação de Risco, oferecendo apoio para não abortarem. O local já existe, mas ainda precisa da ajuda de pessoas generosas para que possa ser construída e colocada a serviço daqueles que mais necessitam. Estamos neste local que a providência nos concedeu para fazer um trabalho com as mulheres, uma casa de acolhimento para as mulheres. Muitas mulheres, às vezes, abortam porque não têm uma estrutura. Quem acolhe a elas? E esta casa que vamos construir aqui de três andares para acolher a essas mulheres que se encontram em uma situação de risco. Muitas vezes saem de casa porque não têm um lugar. E aqui temos também a Pedro, que foi a pessoa que Deus colocou. Ele não tinha nada. O único que tinha era este terreno e doou para essa obra. Pedro, o que nos poderia falar, o senhor, o que foi que o senhor moviu em doar este terreno para essa obra tão bonita que o senhor quer que se faça aqui? Quando eu vi o projeto da senhora, já foi o suficiente para me disponibilizar este local aqui. Foi isso. Muito obrigada, Pedro, que o senhor lhe dê a mão cheia. O que o senhor precisa, a graça, sobretudo, para o senhor espirituais, materiais, porque realmente vai ser uma obra para a glória de Deus. A igreja é, na humanidade e no mundo, o sacramento do amor de Deus e, por isso mesmo, da esperança maior, que ativa e sustém todo o autêntico projeto e empenho de libertação e promoção humana. E em meio aos homens, atenda da companhia de Deus, de modo que todo homem não se encontra só, perdido ou transtornado no seu empenho de humanizar o mundo, mas encontra amparo no amor redentor de Cristo. Abertura 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri